Divisão Criou na terra uma grande divisão Suas astúcias nunca, nunca satisfaz Nosso Deus é Deus de paz, não aceita divisão Pouco comprado pelo sangue de Jesus O nosso Deus não ensinou o subtrair Pois esta obra, por maior que ela seja Jesus quer que ainda cresça, nunca, nunca dividir Abessalão, jovem atraente Com palavras deslojeiras Ganhou nome para si Divide o povo prometendo-lhes troféu Sem saber que o Deus do céu estava ao lado de Davi Lá no carvalho, onde ficou pendurado Identifica a sua rebelião Pereceu o divisor Dando provas que o Senhor não aceita divisão Pouco comprado pelo sangue de Jesus Pois o nosso Deus não ensinou o subtrair Pois esta obra, por maior que ela seja Jesus quer que ainda cresça, nunca, nunca dividir O tal Coré, lá no deserto Conspirou contra Moisés Dividiu o povo de Deus Moisés, muito firme, clamou ao céu e Deus lhe ouviu Logo a terra se abriu, desceu Coré com o povo seu Nos seus pecados foram sepultados vivos Mas por juízo também comparecerão Na injustiça pereceu o divisor Dando provas que o Senhor não aceita divisão Pouco comprado pelo sangue de Jesus O nosso Deus não ensinou o subtrair Pois esta obra, por maior que ela seja Jesus quer cair na crença, nunca, nunca dividir Pouco comprado pelo sangue de Jesus O nosso Deus não ensinou o subtrair Pois esta obra, por maior que ela seja Jesus quer que ainda cresça, nunca, nunca dividir A Bissalão, jovem atraente Com palavras mesonjeiras Ganhou nome para si Prometendo-lhes troféu Pra saber que o Deus do céu Estava ao lado de Davi Lá no carvalho Onde fica o pendurado Identifica a sua rebelião Na injustiça pereceu o divisor Dando prova que o Senhor Não aceita divisão Pouco comprado pelo sangue de Jesus O nosso Deus não ensinou o subtrair Pois esta obra, por maior que ela seja Ele quer cair na crença, nunca, nunca dividir Ele quer cair na crença, nunca, nunca dividir Aleluia 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 Aleluia